Tome essa bebida em jejum durante 7 dias e você vai ter resultados surpreendentes. Os ingredientes naturais desta bebida vão baixar seu estômago alto, barriga inchada e eliminar os gases e as toxinas, colaborando para uma queda de fome que inevitavelmente vai reduzir a quantidade diária de alimentos que você come. Você está com aqueles quilinhos acima do seu peso ideal? Trouxemos uma receita para te ajudar a eliminar esse peso indesejável. Quer conhecer essa bebida que elimina muito peso em pouco tempo? Então assista ao vídeo de hoje. Essa bebida é conhecida como lipo caseira e ajuda a desaparecer a barriga muito rápido. Se você quer se livrar daquela barriga incômoda com essa receita, você vai poder conquistar isso. O melhor de tudo é que você começa a perder peso baixando a barriga. Preparar essa receita é muito fácil, porque os ingredientes desta receita são muito fáceis de encontrar. Se você não estiver em casa, hoje mesmo você pode comprar e garantir os ingredientes para fazer a receita durante uma semana. Se você se interessa por vídeos de emagrecimento de forma natural e quer outros vídeos como esse aqui no canal, curta pra gente esse vídeo e deixe um comentário dizendo quais dicas de emagrecimento você gostaria de ver aqui no canal. E aproveita e conta pra gente nos comentários de que cidade você nos assiste. Depois de conferir a receita, descubra por que esses ingredientes vão te ajudar a perder peso tão rápido. Anote agora os ingredientes. 1 colher de sementes de chia 1 colher de hortelã desidratado ou você pode usar um punhado de hortelã fresco 1 maçã e 200 ml de água Veja agora como preparar. Primeiro você vai deixar a chia na água por 10 minutos. Assim ela hidrata e já começa a liberar toda a fibra que precisaremos no momento da preparação. Enquanto isso, lave bem a maçã. Depois vamos usá-la com casca e tudo. Corte a maçã em cubos e tire as sementes. A seguir, coloque todos os ingredientes no liquidificador e deixe bater até a mistura ficar bem homogênea. Beba pela manhã em jejum em substituição ao café da manhã. Primeiramente por 7 dias. Então espere uma semana e repita novamente por 7 dias. Seguindo essas dicas, você vai ver os resultados em poucos dias. Conheça agora os benefícios dessa receita e por que ela é eficaz para emagrecer. A chia emagrece devido a presença de nutrientes que controlam a fome e trazem benefícios ao corpo, como fibras que dão a sensação de saciedade e diminuem a absorção de gordura no intestino. Hortelã é uma ótima aliada das dietas de emagrecimento. Isso porque ela ajuda a controlar os níveis de colesterol no corpo. Por isso, além de evitar doenças cardiovasculares, ainda diminui a quantidade de gordura corporal, o que é ideal para quem quer emagrecer. A maçã derreta a gordura do corpo, elimina a fome e suas fibras preenchem o estômago e dão uma sensação de saciedade. Assim, perde-se a fome e demoramos mais para comer novamente. Entendeu por que este suco é tão benéfico para a saúde? E aí, gostaram da receita? Ela é uma ótima opção para quem quer secar alguns quilinhos. Tem alguma receita ou ingrediente que você gostaria que falássemos? Conta lá nos comentários. Receita número 2 Mamão e aveia Quando souber para que serve, vai querer todos os dias. Você come mamão todos os dias? Qual prefere? O formosa ou o papaya? Qual é encontrado com mais facilidade na sua região? E mamão com aveia, você tem o hábito de consumir? Quantos quilos você precisa emagrecer? E qual a sua maior dificuldade para perder peso? Já tentou fazer dieta? Quantas vezes e não conseguiu? Essa receita vai te ajudar muito a sugar a gordura da sua barriga. E os ingredientes naturais desta bebida vão baixar seu estômago, barriga inchada, eliminar os gases e as toxinas. Combinar esses dois ingredientes vai te permitir aproveitar todas as maravilhas que eles podem proporcionar para a sua saúde. Fica com a gente até o final do vídeo, que preparamos uma receita especial que você vai amar e compartilhar com todos os seus amigos. Preparar essa receita de mamão com aveia vai tornar as suas manhãs muito mais animadas e elevar a sua energia. É como se você estivesse tomando um café da manhã completo em apenas um copo. Além de ser energizante, ele ainda melhora a sua digestão, diminui o inchaço na barriga e o melhor de todos é saborosíssimo. Essa mistura é rica em fibras, vitais para a saúde. Elas ajudam a facilitar o fluxo intestinal, também proporcionam uma sensação de estômago cheio e saciedade por mais tempo. Ele serve também para baixar calorias e é um aliado na perda de peso. Como preparar essa bebida? Você vai precisar de meia xícara de mamão maduro picado, um copo de iogurte natural. Se você quiser perder peso, opte pelo desnatado. Duas colheres de sopa de aveia, pode ser em farelo ou em flocos, como você preferir. E uma colher de canela em pó. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até formar uma bebida homogênea. Tome a bebida imediatamente, pois assim os nutrientes serão totalmente aproveitados. Se você adicionar açúcar, pode perder parte dos nutrientes. Se não se habituar ao sabor, pode colocar uma colherzinha de mel. Beba pela manhã em jejum. Tome essa mistura pelo menos uma semana para ter resultados satisfatórios na perda de gordura corporal. Receita número 3 Chás que realmente ajudam a secar a barriga Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica. Você está louca para perder a barriga e não sabe como? Já tentou de tudo? Desde pegar pesado na malhação até deixar de comer frituras? E nada deu certo? Neste vídeo vamos ensinar 3 receitas incríveis de chás que realmente ajudam a secar a barriga. Embora receba a alcunha de milagrosos, esses tipos de chás ajudam a eliminar o inchaço por questões práticas. E não tem nada de surreal. Confie no poder dos ingredientes da natureza e veja sua barriga secar rapidinho. Receitas de chás para secar a barriga rápido. Receita número 1. Chá de alho. O árito pode até não ficar muito agradável com o chá de alho. Mas tenha certeza que esse chá é uma excelente opção para secar a barriga, especialmente porque melhora a circulação e dá mais energia. Ingredientes. 3 dentes de alho devem estar previamente picados. 1 limão devem estar previamente cortados. 2 paus de canela e 3 xícaras de água. Como fazer? Coloque a água para ferver. Com a água fervendo, adicione os 3 dentes de alho picados e também 2 pedaços de canela em pau. Essa mistura deverá ferver por um período de cerca de 8 minutos. Coloque então o limão que está cortado. Aguarde a mistura descansar por 5 minutos e depois beba. Uma dica. O melhor momento do dia para beber esse chá é pela manhã, antes do seu café da manhã. Receita número 2. Chá de vinagre de maçã. O vinagre de maçã tem ação antioxidante no organismo de maneira a fazer com que o seu corpo elimine as toxinas. O mel também tem ação relevante para melhorar o funcionamento do seu organismo, além de poder ser usado como tratamento de várias doenças. Ingredientes. 2 colheres de chá de vinagre de maçã, 2 colheres de chá de mel e 1 xícara de água fervendo. Como fazer? O vinagre e o mel deverão ser dissolvidos na água fervendo. Beba assim que ficar pronto, mas claro, espere até estar numa temperatura suportável. Dica. Para conseguir bons resultados, você deverá beber uma xícara deste chá pelo menos meia hora antes de fazer uma refeição importante. Receita número 3. Chá de gengibre, canela e cravo. Este chá tem compostos termogênicos e tem a capacidade de acelerar o metabolismo de maneira a fazer com que seu gasto calórico aumente mesmo quando você não está praticando atividade física. Ingredientes. 1 pau de canela, 10 cravos, 500 mililitros de água e 1 gengibre previamente ralado a gosto. Como fazer? Coloque a água numa panela ao fogo e assim que começar a ferver, adicione o cravo e a canela, deixando por 5 minutos. Após esse tempo, retire do fogo e adicione o gengibre. Tampe a panela e aguarde até que se torne uma infusão e então beba. O melhor é beber quente. Para acelerar o processo de emagrecimento e fortalecer sua saúde mais ainda, não esqueça de fazer exercícios físicos diariamente e consuma bastante água. Você deve priorizar sua saúde. Uma sugestão que vai te ajudar é consultar um nutricionista. O profissional fará alguns exames e com isso o sucesso da sua meta para emagrecer e ter saúde será maior. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam essa dica. Para receber mais vídeos como este, curta e se inscreva no nosso canal. E ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias. E ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas.